O que você mais aprendeu dando aula todo esse tempo, Xenobu? Quantos anos você dá aula? Você pode falar isso? 42 anos. 42 anos dando aula? Aqui no Brasil, né? Porque já dava aula lá em Londres também. E o que você mais aprendeu? Que cada pessoa é diferente. E aprende a forma diferente. Então, tudo que a gente explica... Muitas vezes a gente usa as mesmas palavras, o mesmo jeito para explicar. Para uma criança, clica assim. Nossa, entendi! E para outra, entrou aqui, saiu aqui. Não fez a menor diferença. Usei mesmo as palavras. Então, para essa criança, a gente vai ter que achar outra forma de explicar. Então, o professor Suzuki, na hora que está dando aula, sempre fala que tem que encontrar pelo menos 20 jeitos diferentes de dizer a mesma coisa. E uma coisa que eu aprendi lendo um livro desse que chama Poder Sem Limites, que as pessoas aprendem de forma diferente. Isso me abriu a mente quando eu entendi isso. Li faz muitos anos. Tem pessoas que aprendem vendo. Aprendem mais fácil vendo. Tem outras que aprendem ouvindo. E tem outras que aprendem você pegando na mão dela e você tocando, deixando ela te tocar. Então, eu uso muito isso. Eu falo, peraí, eu estou falando essa coisa, eu estou mostrando. Não, deixa eu tocar. E você... Eu acho que isso é bom para a pessoa se interessar em... Na realidade, assim... Aqui no Brasil, a gente não tem problema de tocar. Você não tem que pedir permissão para tocar nas crianças. Certo? Lá nos Estados Unidos, tem. Você tem... Antes de colocar a mão, posso mexer na sua mão? Ah, eu mesmo... Mesmo aqui, eu faço também, sempre de falar, ó... Posso mexer? É. Principalmente quando era no projeto social, né? Que você está ali sozinho, depois alguém fala alguma coisa e você não tem que... Tem que tomar cuidado com isso. Então, esse tipo de pouco cuidado que a gente toma para explicar o que você quer fazer é importante para as crianças e deixa as crianças mais tranquilas.